Estamos de volta com o Alerj Debate, nossa conversa hoje é sobre a importância da vacinação. Bom, falamos sobre a gripe no primeiro bloco e agora eu queria trazer a questão do sarampo, que é uma doença até mais complicada, mais grave. Tem alguns dados aqui para a gente comentar. Em 1992 foi criado um plano nacional para eliminar o sarampo no Brasil e em 2016 o Brasil recebeu o certificado da Organização Mundial da Saúde de que a eliminação do vírus, o vírus tinha sido eliminado aqui no Brasil. Agora os casos estão reaparecendo. A vacinação contra o sarampo também está sendo ignorada pela população, doutora Cristina? De um modo geral, sim, principalmente do público mais velho, das crianças nem tanto. Pelo menos na realidade aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é igual no país como um todo, claro. Mas a gente observa que a população mais velha não tem o esquema vacinal completo realmente, né? Porque não era indicado anteriormente, né? A criança tem que fazer as duas doses, né? Com um ano de idade, com 12 meses e depois com 15. Mas todo adulto, até pelo menos 30 anos de idade, 29 anos, tem que ter também duas doses de vacina tríplice viral. Sarampo, cachumbo e rubelo, que protege contra o sarampo e também a cachumbo e rubelo. E a gente não tem visto isso. E até porque muitos adultos não têm mais as suas cadernetas de vacina. Então não sabem nem dizer que vacinas tomou. Se tomou ou não, né? Se tomou, se não tomou. O público mais velho, acima de 50 anos, é um público que já viveu numa época de muita doença. Então muito provavelmente já se protegeu por ter tido a doença, por ter tido contato com alguém doente. Mas na dúvida também não tem nenhum empecilho de vacinar. Mas principalmente nessa população, né? Entre, digamos, 5 anos e os adolescentes também, é muito importante ter duas doses de vacina. E esse público até 50 anos, é muito importante verificar se tem duas doses do sarampo. Eu queria um complemento assim, só um detalhe assim. A gripe por ano no mundo mata cerca de 500 mil pessoas. O sarampo... 500 mil? Por ano no mundo. E o sarampo é algo em torno de um milhão. Você aceitar meia-morte que seja, se é que existe meia-morte, por uma doença evitável por vacinação, não dá. Eu não aceito, não consigo. Eu vivi casos de sarampo, eu vi crianças graves, vi casos graves de difteria. Não dá. Eu sei o que é uma criança grave, né? O custo emocional, o custo físico, as sequelas que isso pode ocorrer, que podem causar. Você tem um quadro de cefalite que pode ocorrer num quadro de exposição natural, ao vírus do sarampo, que não dá para você admitir. Então, as pessoas que lutam contra a vacina não sabem o que a gente já viveu. Pois é, eu acho que a criança doente parou de existir, né? Então, parece que isso não existe mais. Só completando um pouco o que o Edmilson está falando, as pessoas que gostam de notícias deveriam buscar. Os Estados Unidos têm vivido surtos de sarampo nas universidades. Muitos casos. A Europa viveu no ano passado muitos casos e muitas mortes por sarampo. em adolescentes, em público adulto. Então, assim, aqui no Brasil temos vacina segura, eficaz, gratuita, que em muitos países essas vacinas não são gratuitas. E a população, infelizmente, tem, né? Não é um procurado como a gente gostaria. Quem quiser se vacinar, como é que é? Chega no posto, tem a vacina lá? Se tiver caderneta ou algum comprovante, leva, porque a gente aproveita para ver se tem alguma outra vacina faltando, porque não é só sarampo para o adulto. Tem outras vacinas também, mas se não tem documento nenhum, vá a uma unidade de saúde, que com certeza a gente vai fazer um esquema vacinal, vai atualizar a proteção de todos. Mas a gente tem algumas pessoas que valorizam a vacina. Vamos ver o que elas disseram. Eu gosto de tomar vacina, mesmo com medo, porque demora um tempão para ficar gripada de novo. Eu não só confio, mas me vacino sempre que tem disponibilidade, não só a mim, mas a minha família. Se não tomar, não sabe o que vai acontecer. Então é melhor prevenir, né? Tem que tomar remédio. No meu bebê eu estou dando. Eu estou indo na rede particular, mas eu confio. Prefiro prevenir, né? É importante pelo bem-estar geral, né? Pela saúde coletiva. Talvez agora algumas vacinas que eu não acreditava muito, eu estou dando, por exemplo, a da meningite, que a rede pública não dá, eu estou aplicando nele no particular, que eu fiquei com medo, vendo algumas histórias, algumas coisas. Gripe, hepatite, e o que aparecer a gente vai usar. Que bom. E ela fala assim, eu tenho medo, mas faço a vacina. Eu não, eu tenho medo de adoecer. E faço vacina, não por coragem, sim por medo de ficar doente. É porque tomar injeção ninguém gosta, né? Eu sou de uma fase que pegou, tomou vacina desde muito tempo atrás. Então as agulhas hoje são agulhas muito melhores. São agulhas siliconizadas, de uso único, diferente daquela agulha de 30 anos, 40 anos atrás, que entrava rasgando, essa não, essa pede licença para entrar. Então é muito mais tranquila. As vacinas hoje são muito mais seguras, mais purificadas. Quando você compara com a vacina anterior, a vacina de febre amarela hoje, ela não se compara com a vacina de febre amarela de 40 anos atrás, que dói muito menos a de hoje. Não tinha vacina de febre amarela com pistola? Chegou a ter de pistola também, meningite também, chegou a ter. Aliás, tem vacina de meningite no posto de saúde, viu? Essa moça falou que não tem, mas tem, tá? Pois é. Um rapaz ali falou uma coisa que é importante, né? A vacinação é importante por causa da saúde coletiva. Isso é muito bom. Sobre todos os aspectos, inclusive econômicos, né? A vacinação barateia o serviço de saúde, porque é uma ação preventiva que impede que as pessoas fiquem doentes e diminui o gasto da saúde pública com o tratamento das pessoas que vêm adoecer. Além de preservar a saúde individualmente de quem se vacina, do ponto de vista do planejamento das políticas de saúde, é muito importante. A vacina é investimento, com certeza. E a gente vê que isso não é um fenômeno do Brasil, né? Como a Cristina falou, está acontecendo nos Estados Unidos e recentemente, em Nova York, a Prefeitura criou até uma multa para quem não vacinar os filhos contra o sarampo, porque está tendo um surto de sarampo, uma multa de mil dólares para quem não vacinar as crianças contra o sarampo. A gente conseguiu uma informação que o Ministério da Saúde está analisando o envio de um projeto de lei ao Congresso exigindo obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de vacinação na hora da matrícula das crianças na escola, né? Deputado, como é que o senhor vê isso? Uma legislação pode ajudar isso aí? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que retomar o debate sobre a importância da vacina. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que recobrar o seu papel de protagonismo, refazer campanhas, refazer conscientização, porque esse é o melhor caminho. A gente já tem uma série de programas sociais, especialmente voltadas para os públicos mais vulneráveis, que exigem a vacinação como critério de permanência, por exemplo, no Bolsa Família. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente já tem, hoje, uma legislação que prevê a apresentação da carteira de vacinação na matrícula das crianças. Agora, eu não sei se a exigência como critério, por exemplo, para acessar uma matrícula, etc., se isso não pode criar outros problemas. Eu acho sempre que o primeiro passo é o passo do diálogo, da conscientização. Eu me lembro, quando eu era criança, as campanhas de vacinação eram frequentes na televisão. Além de você ter uma mobilização das unidades básicas de saúde, você tinha também, nos meios de comunicação, campanhas permanentes. Hoje em dia, onde é mais fácil você mobilizar campanhas que não precisam necessariamente passar só pelos grandes veículos de comunicação, que são mais caros, a gente não tem mais campanhas como tinha em outros momentos. Acho que tem que retomar, principalmente, nesse cenário onde as pessoas já estão se esquecendo da gravidade das doenças, então já estão num período de acomodação e a disseminação da desinformação está muito mais fácil, muito mais rápido. Então, acho que esse é o primeiro passo. Se a gente faz isso e não dá certo, e realmente essas doenças começam a voltar com mais força, a gente pode partir para outras normas, outras regras que impliquem impunições. Mas você começar por isso, acho que é sempre deseducativo e é sempre esperar o pior do ser humano e não me parece o melhor caminho. Concorda, Cristina? Eu concordo perfeitamente. Eu acho que hoje a gente tem que estudar, a gente estava aqui conversando um pouco antes, a questão do comportamento das pessoas. Hoje, acho que as pessoas cada vez mais veem menos televisão e as redes sociais, as mídias sociais são muito acessadas. Nem sempre responsáveis. Nem sempre responsáveis, mas disseminam informações de uma forma muito rápida. O WhatsApp, essas coisas todas. Quem sabe também os governos precisam investir nessas formas de veiculação das nossas informações mais adequadas, de forma mais oportuna, com uma linguagem que seja mais acessível aos públicos. O adolescente hoje não vê televisão. É celular, é rede social. Então, acho que tem que estudar um pouco para divulgar antes de qualquer outra medida. Eu concordo perfeitamente. Miguel Obes, você acha que o Legislativo pode ajudar de alguma maneira? Estamos promovendo ações de educação. Eu costumo dizer que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. Eu acho que, assim, devia trabalhar nas escolas, orientar, tentar modificar essa criança, que pode modificar o adulto. Se não conseguir modificar o adulto pela criança, eu já modifico ela, essa criança, de tal forma, quando ela se tornar adulta, eu já estou com uma pessoa mais cabeça feita para leitamento materno, prevenção de droga, prevenção da gestação precoce durante a gravidez, durante a adolescência. Acho que tem muita coisa para fazer na área de prevenção. O Brasil peca. O número que eu tinha de 20% só do recurso do Estado de Saúde é para a promoção de saúde, 80% gasto com a doença. Eu acho que a gente podia inverter isso. E nesses 20% está o exame periódico de detecção precoce de câncer, é a vacinação, promoção do leitamento materno, as camisinhas para a prevenção das DSTs, nesses 20%. Eu tenho certeza que esse 20% retorna muito mais da promoção de saúde do que os 80% que você bota na tentativa de curar alguma doença. Mas para que o Legislativo tenha contribuição, eu vou analisar, se não tiver nenhuma legislação que preveja multa para quem divulgar desinformação no campo da saúde pública, eu vou apresentar uma iniciativa legislativa. Olha aí, já surgiu uma ideia. E olha, só para falar também o que a gente apurou, que o Ministério da Saúde criou um canal para receber mensagens de fake news quando as pessoas tiverem dúvida. A gente vai botar aqui, é o www.saude.gov.br barra fake news. E ali também estão as notícias falsas, desmentidas pelos técnicos do Ministério da Saúde. É importante esse acesso aí da população. Eu agradeço muito a presença de todos, foi um ótimo programa. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site www.alerje.rj.gov.br. Nós também estamos nas redes sociais e no YouTube, onde você pode assistir todo o nosso conteúdo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto